Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui a mais um projeto da série Desenvolvimento de Sistemas com Ferramentas Google. Quero situar primeiramente que todos esses projetos, incluindo este que é da início agora, eles são independentes. Ou seja, você não precisa, deixa eu mostrar aqui na tela, você não precisa ver um para entender o outro, tá? Aqui, se você for descer aqui embaixo, você tem o projeto 1, projeto 2, aí tem esse aqui também e o projeto 4, né? Não coloquei aqui o projeto 3 porque ele é um pouco diferente um dos outros. Então, só para explicar, cada um desses aqui é independente do outro, tá? Então, você não precisa ver em sequência. Aqui eu tenho várias opções, eu tenho várias aulas cada um deles. Bom, e esse aqui vai ser um que vai ser voltado prioritariamente para o controle de estoque. Porque isso são temas bem batidos que, como eu sempre deixo livre o meu WhatsApp, né? Sempre deixo disponível para as pessoas, caso queiram falar comigo, eu sempre deixo o meu WhatsApp, o meu Instagram. Seja para atendimento particular, seja para desenvolver alguma coisa sob demanda de vocês, seja para participar da equipe, qualquer coisa que for, sempre fique à vontade para me chamar. E um tema bem recorrente é estoque. Tem vários temas recorrentes, né? Mas esse tema em especial é um que eu tenho bastante interesse, né? Eu gosto bastante porque, apesar de eu sou desenvolvedor, mas também trabalho muito com consultoria. E a parte de estoque é sempre uma parte, assim, difícil de analisar sem ter ferramentas. E muitas vezes as ferramentas são muito fora da realidade da pessoa e, às vezes, uma planilha a pessoa já resolve. E no caso aqui, o Web App do Google Apps Script seria a situação perfeita, né? Porque, por exemplo, o Web App do Apps Script veio para tomar conta. Isso é claro, isso é bem evidente. Que eu vejo, assim, que é uma vantagem muito grande você aprender a utilizar o Web App do Apps Script. Eu vejo que, seja você sendo consultor, tem grandes benefícios para as suas consultorias. Tem o teu próprio desenvolvimento sob demanda, se você for um desenvolvedor igual eu. A própria empresa, se tu é dono da própria empresa, você encontra inúmeras formas de se beneficiar com esse Web App do Apps Script. Quando eu digo Web App Script é dentro das ferramentas Google e, de modo geral, se usa Google Sheets como base. Base de dados, vou chamar de BD. Não, chama base de dados. Aí, aqui, front-end de sempre, né? Que a gente sempre... é sempre os mesmos, né? Seria HTML, CSS e JavaScript. Claro que, aqui, eu vou ir bem a fundo nesses aqui, né? Quando a gente vê esses três termos, é muito vago, né? Porque tem coisas muito simples para fazer e tem coisas absurdamente complexas para fazer com esses três. Provavelmente, eu vou ficar no meio termo, não vou chegar no tão complexo. Se você não tiver conhecimento nenhum, tu vai acompanhar numa boa essa aula. Claro, a depender da tua persistência também. E, aqui, o nosso motor, nosso back-end, nosso engine, vai ser o próprio Apps Script. Bom, é uma ferramenta que, de fato, tem muito investimento do Google. Quem usa o Apps Script e usa o Web App do Apps Script há, pelo menos, uns quatro anos, pelo menos, vê a quantidade de evolução que ele vem tendo. Eu tenho contato com essa ferramenta muito, muito mesmo, porque eu recebo muito atendimento, né? Eu faço muito atendimento nessa área de Apps Script. Inclusive, se você precisar de algum atendimento, pode entrar em contato. E eu vejo, assim, como tem investimentos do lado do Google. Você pode perceber como a documentação do Google é excelente, né? Vou colocar aqui, ó, Google Apps Script Spreadsheet App, por exemplo. Você pode ver a qualidade da dedicação da empresa. Inclusive, tem em português, mas, pra mim, não acho legal. Prefiro em inglês mesmo. A qualidade do material aqui, da documentação, é excelente. Eu sempre digo que eu não vi nenhuma, até agora, que chega nisso. Eu já vi diversas linguagens de programação, já vi diversas bibliotecas e nada se comparou com isso aqui, até agora. Isso aqui, realmente, é muito, muito bem feito, muito fácil. Inclusive, eu uso constantemente, mesmo tendo bastante domínio, tem muita coisa que a gente não precisa ter na memória, né? A gente entra aqui e localiza. Então, dito isso, entendendo todas essas ferramentas, e aqui vai ter o maior plus desse material, que faz parte, então, se você já adquiriu lá no Hotmart algum outro do desenvolvimento, se você já adquiriu esse material aqui, você não precisa adquirir de novo, né? Você já tem acesso à playlist completa que eu vou disponibilizar aqui, tá? Então, é que isso vai beneficiar quem já comprou antes, né? Quem já tem comprado lá, não precisa comprar de novo, né? Ele já comprou uma vez. Inclusive, provavelmente, esse aqui é muito provável que ainda vão haver novos desse. E dessa vez, eu vou fazer uma coisa que é bem diferente, que eu vou fazer mais voltado para o Web App no sentido do celular, no mobile. Então, aqui, deixa eu marcar que esse curso vai envolver mobile. Porque eu acho que eu sou muito fascinado por desenvolver material mobile. Eu gosto muito mesmo de usar, de desenvolver mobile. Por quê? Porque tem, por exemplo, eu sou desenvolvedor sob demanda, como eu expliquei, e muitas vezes a pessoa investe em um computador, numa empresa pequena, dois, três computadores, beleza. Ou talvez uma empresa gigante que tenha centenas de computadores. Mas o que acontece é que todo mundo tem mobile hoje em dia, todo mundo tem o celular. Então, o que acontece? Não só é legal, é divertido, né? É ver, assim, as pessoas com o teu utilizando, sendo os teus usuários no mobile. É, tipo, um negócio, assim, é gratificante, né? É legal ver, assim, né? Uma coisa divertida de ver. E que, de modo geral, ser desenvolvedor é algo divertido, não... Depender de... Quer dizer, divertido depende, né? Tem gente que não gosta muito. Mas, enfim. E o que é legal disso é que todo mundo é teu usuário. Todo mundo vira teu usuário com muita facilidade. Sem investimento da empresa. Então, o que acontece? Às vezes tu pode prestar um serviço, às vezes tu pode aplicar esse conhecimento na tua empresa. E tu não precisa ter investimento nenhum a mais. Simplesmente, as pessoas já têm celular. Todo mundo já tem o de uso celular. Todo mundo não, né? Mas, modo de falar, né? Mas muitas pessoas, praticamente todos, têm o hábito de utilizar celular. Como é no Google, já está hospedado na nuvem automaticamente. Isso é uma facilidade, assim, ó. Que quem já é desenvolvedor é de longa data igual eu. Que já desenvolvo há mais de 15 anos já. Então, pensa, tudo isso, assim, é, tipo, é um... É fascinante essas oportunidades que o Google traz pra gente. E realmente é excelente. Só tenho que falar bem do Google mesmo, porque tudo é muito bem feito, muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido e muito moderno. Tem essa questão também da modernidade dele. O que acontece? Vamos criar aqui o nosso Google Sheets, que vai ser a nossa base de dados, que é onde a gente vai colocar a extensão aqui do Apps Script. Então, vamos vir aqui na nossa base de dados. E neste ponto aqui, a gente vai criar a nossa... Todo o nosso programa vinculado a esta planilha. Então, o que acontece? Você pode, sim, criar um Apps Script aqui separado, mas eu não vou querer fazer dessa forma. Eu vou deixar tudo vinculado num único arquivo. Por quê? Pela facilidade mesmo. Porque é pro... Pra quem adquirir ali o curso, né? Vai ter todo o material pra tu fazer... Simplesmente chegar e fazer o download, né? Então, o que acontece é que você vai ter uma facilidade... Vai ser muito mais facilitado eu poder te passar o link, compartilhar, e você vir e fazer o download do material inteiro na íntegra. Muito mais fácil do que ter vários códigos espalhados dentro de uma pasta. Então, eu vou vir e fazer dentro de um único material aqui. E isso facilita bastante pra vocês adquirirem o material, né? Então, beleza. Vamos dar um nome aqui para esta planilha, que vai ser App. E vamos chamar o nome da primeira aba aqui. Vamos chamar de, por exemplo, Usuários. Aqui eu vou fazer login e senha também, né? Vou fazer login e senha pra pessoas que vão poder só ver os materiais. A outra que vão poder, por exemplo, ver e cadastrar. E a outra que vão poder manusear, né? Porque, basicamente, para existir um controle de estoque, tem que ter, no mínimo do mínimo, seriam... Deixa eu dar um Enter aqui. Seriam os itens cadastrados. Tendo os itens cadastrados, a gente precisa do chamado CRUD. CRUD, em português, seria o quê? Seria tu adicionar dados, tu ler os dados, tu alterar os dados e conseguir deletar os dados. Ou seja, o ciclo completo. Então, aqui, ó, os itens cadastrados. Aí, depois, vai ter dar entrada no estoque. E dar saída. Saída do estoque. De modo geral, é isso aí que existe, né? No caso do nosso material, a gente vai fazer é dessa forma. Claro que dá pra deixar mais rebuscado, mas o que acontece? Muitas vezes eu quero fazer da forma mais genérica, pra atender mais gente. E caso precise de alguma coisa mais específica, ou entre em contato, ou tenta desenvolver ali a partir do material, né? Porque eu quero deixar o mais abrangente possível pra atender o mais gente possível também, né? Então, beleza. Então, aqui a gente vai ter item cadastrado e tal. E a gente vai também ter o login e senha. Claro que a gente não vai conseguir fazer numa tacada só tudo isso aqui, né? Então, aqui, eu vou explicando pouco a pouco. Então, eu vou ter usuários. Eu vou ter os itens. Aqui eu vou ter as entradas. Aqui eu vou ter as saídas. Aqui eu vou ter, por exemplo, o saldo. Beleza? Nessa aula aqui eu vou mais estruturar, né? Pra vocês entenderem como é que é o resto do material, né? Então, beleza. Criei aqui. Aí, beleza. Eu tenho aqui as minhas abas. Não tem nada dentro de nenhuma delas. E simplesmente coloquei o nome de app. E aqui, ó, vai... Daqui a pouquinho já vai atualizar aqui, ó, para app. Então, beleza. Bem certinho. Bem... Vai ser muito bem feito esse material. Então, vamos vir aqui. Vamos abrir aqui em extensões. E vamos aqui no Apps Script. Deixa eu tirar esse negócio que tá dando... Mostrando um erro aqui. Eu não quero. Beleza. Bom, primeira coisa que provavelmente... Quem não tá habituado a mexer com o Apps Script, Já vai questionar por que que o meu Apps Script é preto. Ou seja, eu coloquei essa... Tem uma nuvem aqui e uma... Desculpa. Uma lua e um sol. Isso aqui, ó... É uma extensão do Chrome que você faz download. Que você coloca assim, ó... Apps Script Color. Ó. Daí você vai vir e vai ter esta extensão aqui do Chrome. Que ela faz esse efeito preto. Eu sugiro que vocês também adquiram isso. Não... É grátis, tá? Eu falei adquirir, dá a impressão que é pago, mas é grátis, tá? E... Porque ele tem essa opção aqui de pastas. Então, eu não sei ainda se eu vou utilizar as pastas ou não. Se você dá uma olhada aqui, ó... Ele tá referenciando as pastas. Então, eu não sei exatamente se eu vou utilizar ou não. De acordo com o curso, a gente vai vendo. Mas, se vocês puderem já adquirir aqui, já fazer o download aqui, seria legal. É gratuito. Então, beleza. Tamo aqui. Aí, o que acontece? Primeira coisa, a que a gente vai fazer é o nosso GET. Então, como é que funciona o GET? Vou abrir aqui um novo espacinho aqui. Já estou no Windows justamente para mais pessoas se habituarem aqui com o material. Mas, se você estiver no Linux ou no Mac, funciona perfeitamente igual. Porque tudo é feito diretamente no... No navegador e no editor do Apps Script. Então, pode ficar tranquilo que qualquer pessoa vai conseguir em qualquer sistema operacional. Seja tu no Mac ou no Linux, que vai funcionar numa boa. Desde que você tenha Chrome. O Google Chrome é mais indicado para esse material. Com certeza. Beleza? Então, aqui a gente vai vir agora e vai fazer o nosso GET. Bom, o que é... Daí já vem a pergunta, né? Ah, não. Mas, o que é GET? GET no sentido do request. Request do tipo... GET. O que é um request do tipo GET? Eu não vou entrar em detalhes o que é isso aqui. Porque eu quero ser o mais prático, o mais direto ao ponto. Apesar de não estar sendo muito direto ao ponto nesse início, né? Mas é só para eu situar todo mundo. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um request do tipo GET. Neste caso, vai ser os templates. Os templates seriam tudo que é HTML. Tudo que tu vê aqui no teu... Tu tá vendo aqui na internet. Tu tá vendo, de certa forma, HTML, CSS e JavaScript. Então, por exemplo. Digamos que eu quero mostrar algum HTML. Eu utilizo esse request do tipo GET. Então, eu vou vir aqui. E como que faz um request do tipo GET aqui no Apps Script? Tu vai vir e vai colocar assim. Deixa eu deixar bem grande isso aqui exageradamente. Para facilitar a visualização aí. Como que eu faço um request do tipo GET? É um padrão do Apps Script. Então, você tem que escrever exatamente igual. Eu já teve algumas pessoas que me mandando o print. Ó, siga lá teu vídeo e comigo não funciona. Mas é porque tem que ser exato. Algumas coisinhas são meio detalhezinho, tá? Ó, aqui eu vou escrever DO GET e coloco um E aqui dentro. Mas para isso aqui funcionar, tem que ser exatamente igual. Porque é um padrão do Google. Você tem que ter esse D minúsculo, esse O minúsculo, o GET, o G maiúsculo e o E aqui dentro. Tem que ser exatamente igual, perfeitamente igual como está aqui, tá? Porque já teve, olha, pelo menos umas 20 pessoas mandando o print falando. Ó, o meu GET não funciona, eu fiz igualzinho o que tu falou. Daí tu vai olhar, tem um G minúsculo. Ou tipo, tu escreveu só GET. Ou escreveu outra coisa ali e não entendeu a relação do GET. O que acontece? A gente pode ter várias funções. Todas elas vão funcionar, vão ter alguma ação. Mas tem algumas que são nativas do próprio Apps Script. Se eu entrar aqui, ó, e colocar do GET, APP Script, ele vai mostrar, acho que é um conjunto de umas quatro, que é esse aqui, ó, Web App, Web Apps. E ele vai mostrar aqui, ó, algumas opções aqui embaixo. Não, desculpa, as opções estão aqui em cima. Essas aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Request do tipo GET e Request do tipo POST. POST a gente não vai utilizar nesse material a princípio, que tudo indica a princípio, não utilizarei o POST. A gente vai utilizar só o GET mesmo, tá? O GET vai ser o que a gente vai utilizar para abrir a página. Eu já vou explicar para vocês sem o GET e com o GET para vocês entenderem o que é isso aqui. Então, ó, vou dar um salvar. Eu vou fazer a primeira implantação do projeto. Ou seja, implantação que eu estou me referindo ao quê? Quer dizer, que o Google se refere ao quê? É quando outras pessoas, uma pessoa externa, seja... Ou tu mesmo, na verdade, vai acessar isso como Web App. Porque, por exemplo, eu posso programar o que eu for aqui, mas ninguém vai ter acesso, nem eu mesmo, no Web App. Então, eu posso vir, clicar aqui no Implantar, clicar aqui, ó, em Nova Implantação. Vamos clicar aqui, ó, na engrenagem. E depois, App da Web. E aqui ele vai ter executar como você deixa você mesmo, tá? Então, por que tem que deixar como você mesmo? Porque daí as permissões... Desculpa. As permissões, elas têm que ser vinculadas ao teu e-mail. O que quer dizer isso? Por exemplo, dantederech.apps. Então, quem que tem acesso a esta planilha aqui agora é o dantederech.apps.gmail.com. Então, se outra pessoa tiver acesso... Não tiver, quer dizer, não tiver acesso, ele não vai conseguir acessar a planilha. Então, por isso que eu tenho que dizer que todo mundo que utilizar esse Web App vai executar como se fosse eu. Não tem problema, a gente vai fazer uma sessão de login em breve, né? Então, tipo, não vai dar para chegar e alterar uma planilha, nada disso, é bem seguro, tá? É assim que a gente faz... Eu vou ensinar como é que faz esse procedimento. Então, aqui, ó, executar como eu, ou seja, eu estou dando acesso. Eu não estou dando acesso total também, tá? Pode olhar isso aí e pensar assim, ah, não, mas eu estou dando acesso total à minha planilha, tudo que existe no meu Google? Não, não está, tá? Porque a depender do que tu programar no teu Apps Script, tu vai dar diferentes permissões para os teus usuários. E também, não é algo assim... Você vai restringir. Por exemplo, se você botar o ID ali de uma planilha, vai acontecer o ID com aquela planilha. Não vai conseguir acessar outra planilha. E também, isso já vem mais um ponto que é bem importante aqui no nosso material, que é como esconder o código. Esconder o código. Porque é muito comum o cara ser programador e começar a crescer o material dele, começar a crescer o programa dele, ele, opa, agora eu quero vender isso aqui. Não quero simplesmente colocar na minha consultoria e ir pronto ou simplesmente passar para outras pessoas usarem. Eu quero fazer dinheiro mesmo. Eu quero começar a comercializar, eu quero começar a monetizar o meu código. Então, você pode esconder o código utilizando o Apps Script, tá? O Web App você consegue esconder para que outras pessoas não acessem. Também é outra coisa que é muito comum, escutar as pessoas falando que, por meio de biblioteca, você consegue esconder o seu código. Na verdade, isso não é uma verdade. Isso é possível. É bem tranquilo, na verdade, não tem dificuldade nenhuma de capturar o código da pessoa se ela compartilhou a biblioteca contigo. Porque no momento que ela compartilhou, você já vai ter acesso àquele código, ele fica aberto para todo mundo que tem acesso. Da forma que eu estou mostrando, é a única forma, até agora, que eu vi que realmente protege o teu código Apps Script. Então, o teu código Apps Script, ele vai estar protegido utilizando dessa forma com o que eu vou ensinar aqui agora. Então, ó. Então, executar como eu. Quem pode acessar? Aqui, você pode colocar qualquer pessoa. Se tu colocar esse aqui, qualquer pessoa com uma conta Google, esse aqui eu não vou me adentrar muito, não. Vou deixar qualquer pessoa. Então, para funcionar certinho, esse aqui, você tem que executar como eu e qualquer pessoa. Como a gente vai ter sessão de login, a gente vai conseguir capturar e deixar permissões diferentes. Beleza? Implantar. Vou fazer aqui o procedimento. Tá, ele veio e criou aqui um link, mas, por enquanto, esse link não nos interessa. Pode só dar um concluído. Pode vir aqui, ó, em testar implantações. Agora sim, ele vai aparecer um link que eu tenho interesse. Pode clicar em cima desse link. Ó, e ele vai falar assim, ó. O script foi concluído, mas não retornou nenhum valor. O que ele quer dizer com isso é que não tem do get. Ou seja, a gente tem o do get aqui. Ó, só que ele não retornou nada. Inclusive, vou até tirar o do get. Acho que dá para fazer isso. Vou salvar. Provavelmente, ele vai reclamar que nem do get tem agora. Ó, perfeito, ó. Função de script não encontrada a do get. Então, ó, nem tem no meu código, mas ele já explicou com detalhes aqui, ó, do get. Ele está explicando que ele está querendo a função do get. Então, por isso que não adianta tu escrever outro nome e esperar que funcione, tá? Tu tem que escrever exatamente o que o Google está solicitando aqui. Então, aqui a gente vem e coloca function do get. Isso aqui, ó, permite um grande campo de trabalho, tá? Um grande... te dá muitas opções utilizar esta ferramenta que eu estou ensinando aqui agora. É, vou vir, vou criar aqui o meu primeiro template. Vou criar, clicar aqui no adicionar um arquivo, HTML. Vou chamar de index, porque é meio que uma convenção, é no desenvolvimento front-end, que o primeiro arquivo é o index, tá? E aqui eu vou colocar, por exemplo, Dante. Eu vou vir e colocar return. Return é o quê? É porque ele vai retornar, ou seja, tu vai fazer... vai solicitar alguma coisa e vai retornar alguma coisa em troca. Se eu pergunto qual é o teu telefone, vai retornar o número do telefone. Qual é o teu nome? Retorna. Qual é o teu nome? Então, quando a gente faz uma solicitação, tem um retorno. Qual cidade você mora? Daí você vem e fala, cidade tal. Então, esse é o retorno. Então, aqui no caso também é do get. Aí ele vem e retorna o HTML. E como é que eu faço isso? Eu vou chamar o HTML service ponto createHTMLOutputFromFile. CreateHTMLOutputFromFile. Isso mesmo. E aqui a gente vai colocar index. E vamos dar um salvar. Agora sim, está estruturado. Ou seja, o meu do get tem um retorno. Quer dizer, antes de tudo, a gente tem a função do get e a gente tem o retorno aqui do HTML. E esse retorno do HTML é o quê? Então, retorno HTML service. E ele vai criar um output, ou seja, ele vai expor, ele vai dar uma saída por meio desse arquivo index. Ou seja, isso aqui, traduzindo para o português, seria o quê? A do get vai retornar o arquivo index. E o arquivo index a gente tem aqui do lado. Aqui, novamente, tomem muito cuidado porque as coisas têm que estar escritas exatamente igual. Esse index aqui, ele tem que estar escrito exatamente igual a este index aqui. Beleza? Agora sim, eu vou vir e vou atualizar aqui a página. E ele vai vir e vai renderizar uma página da internet que vai suportar, que vai dar apoio ao nosso Apps Script, ao nosso programa. E você pode olhar aqui, que ele tem o Dante ali. Beleza? Agora, só deixa eu verificar uma coisinha aqui. Um pouquinho aqui porque eu me bati um pouco para localizar, mas era essa página que eu queria encontrar. Bom, aqui seria a parte da documentação que ele se refere à parte do viewport. Vocês já vão entender como que é isso na prática. Se vocês verem aqui na página da internet de vocês... Traz aqui para o lado. Aqui na página de vocês. E vocês vão apertar a tecla F12. Vocês podem vir aqui no navegador, nessa parte aqui, e pode apertar a tecla F12. Só um cuidado, né? Se você estiver no computador, no notebook, é FNF12 às vezes. Aí você clica aqui nesse símbolo aqui, que ele vai transformar em modelo mobile. Pode só dar um F5 só para ele atualizar certinho. Puxar um pouquinho para baixo. A princípio, aqui está muito longe. Deixa eu deixar normal aqui. 100%. Olha só o que acontece. Esse aqui é o viewport sem o que eu vou colocar ainda. Tem mais uma etapa do que eu vou colocar. Agora é sem. Olha só a aparência que está. Está vendo que ele não tem uma cara que é de celular. Ele está com um aspecto aqui de como se fosse para computador. Então, agora que a gente tem isso aqui, a gente vai vir e vai adicionar este recurso que eles nos ensinam aqui. Que é justamente para dizer assim. Essa página que a gente vai renderizar agora é uma página que vai ser mostrada para celular. Depois, se quiser, tem formas de fazer com que, a depender do tamanho da tela, ele se ajuste. É um termo muito utilizado. É um termo chamado responsivo. Beleza? E a gente vai utilizar aqui este modelo aqui agora. Então, este output a gente vai colocar este metatag. Eu até tenho uma cola aqui, ó. Eu tenho essa colinha aqui. Ó, vou vir e vou colocar aqui no código. Ó, agora é que o problema aqui é o que acontece. Quando eu dou zoom aqui, ele também dá zoom nesta parte aqui. Eu queria que ele desse zoom só numa parte, mas infelizmente não tem esse recurso. Beleza. Agora, como que eu faço para o Google Apps Script entender que este programa vai ser um programa para renderizar em celular? Para ser mostrado no celular? Eu vou vir e falar assim, ó. Eu vou declarar uma variável que eu vou chamar de output. Que é o termo que eu já tenho aqui na minha cola. Output. Este output vai ser isto aqui. Então, eu vou fazer o contrário agora. Eu vou pegar isto aqui. Vou recortar. Cut. E pode colar aqui dentro. Se eu simplesmente fazer isto, ó. Copiar aqui agora. E colar aqui. Vou dar um salvar. Aí agora eu vou atualizar a página. Tem que ficar igualzinho. Vamos ver se funciona. Ó, ele continuou com o mesmo resultado. Ficou bem certinho ali como era para ser mesmo. Agora sim, eu vou adicionar esta novidade aqui, ó. Ó. Este aqui é o metatag. Só não sei se este aqui é o de celular. Mas eu acho que é o de celular sim. Qualquer coisa eu já ajusto lá. Quer dizer, não é que é o de celular. O que fica bom para celular, no caso. Deixa eu dar um atualizar aqui agora. Olha só como mudou. Percebeu que agora ele já está em um jeito mais de celular, né? Ó, repara que agora ele ficou com um jeito assim, ó. Mais de celular mesmo, né? Então agora a gente vai vir e vai... Agora vocês entenderam que isso é... Esse efeito que ele causa para entender que é de celular. Mas não é só essa questão do zoom, não. A questão do tamanho, não. Também tem outras coisas de quando tu entra num checkbox, quando tu entra num select, coisas assim. Tu tem um efeito diferente por conta desse viewport que a gente colocou ali. Beleza? Então agora que a gente já preparou esta primeira parte. A gente vai vir e vai preparar esta parte aqui. Para preparar esta segunda parte aqui é bem simples. Vocês vão vir aqui no GitHub. Vocês vão botar assim, ó. GitHub. Exatamente o que eu tenho aqui, ó. Deixa eu botar no bloco de notas e deixar gigantão. Ó, vocês vão entrar aqui, ó. GitHub.com.br.dantidrete.br.colas Vocês vão vir e vão acessar esse endereço. É código aberto, né? Este aqui, no caso, né? Essas colas são código aberto. E a gente vai procurar aqui, ó, por Import Red. Aqui, ó. Pode clicar nisso aqui. Pode copiar toda essa tag Red aqui de dentro. Copy. Pode vir aqui dentro no nosso Apps Script. E pode substituir, pode selecionar certinho assim, ó. A Red. Pode deixar igualzinho como está ali. Seleciona tudo para substituir bem certinho. E pode dar um Paste aqui, ó. Beleza? Aí dá um Salvar. Vamos vir e vamos dar um F5 aqui agora. Vamos dar um Atualizar aqui. E, ó. Está certinho. Inclusive, ele até mudou a fonte aqui, ó. Porque essas aqui são as importações. Porque a gente vai utilizar o Bootstrap. Beleza? Agora vamos dar uma pequena pincelada de como é que vai ser o Bootstrap. Então, eu vou vir. Vou criar aqui no Body. Eu vou colocar uma classe. Que ela vai ser chamada de Container-Fluid. Container-Fluid quer dizer que ele sempre vai ocupar 100%. Ou seja, tudo que tiver aqui dentro do Body, ele vai esticar fora a fora na tela. De um canto até o outro. Bom, uma classe... Essa classe aqui não é uma classe que eu criei. É uma classe do próprio Bootstrap. Ou seja, o Bootstrap é uma biblioteca que vai facilitar para a gente criar o nosso Layout. Beleza? Então, agora, a gente tendo o Bootstrap instalado, importado aqui, ó. A gente tem este recurso. E esse recurso, como eu expliquei, todo elemento que eu colocar que ele vai ser Container-Fluid, ele vai ocupar fora a fora. Mas no nosso caso, a gente vai utilizar somente este mesmo, tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, div. Barra div. Então, aqui agora, eu vou colocar uma div. Uma div é simplesmente uma tag de divisão dentro do código. Ela não tem uma função específica. É mais só para ir organizando. E a mais utilizada vai ser a mais utilizada aqui no nosso material. Beleza. Agora, tendo isso, nós vamos colocar uma classe para ela também. E no caso da classe da div, vai ser do tipo row. Ou seja, de uma linha. Então, aqui a gente vai criar a nossa primeira linha. E em seguida, a gente coloca a nossa primeira coluna. Que daí seria do tipo call. Beleza? Então, tudo que vai aqui dentro é o Container-Fluid. Tudo que vai dentro do row, que vai daqui até aqui. Quer dizer, tudo que está aqui dentro faz parte da row. E tudo que está aqui dentro faz parte da call, da coluna. E aqui eu vou colocar simplesmente uma label, que vai ser o nosso título. E vamos chamar de form. Form de item. Forms de item, talvez. Vamos dar um F5 aqui, um atualizar. Form de itens. Forms de item. Eu acho que está ok. Eu acho que item tem acento, né? Deixa eu ver aqui no Google. Não, a palavra item não tem acento. Então, aqui ó. Forms de item. Beleza. Então, aqui eu tenho o form. Eu vou querer que ele fique no centro aqui da nossa página. Então, pode vir e colocar... Estou na dúvida se é aqui ou é ali em cima. Mas eu acho que pode ser aqui. Text-center. Ele vai vir e vai centralizar o forms de item. Eu acho que tem que colocar em cima, na verdade. Acho que é aqui no call que tem que colocar. Beleza. Agora ficou no meio. Então, o que acontece? Eu vou ter o container fluid, que vai ser todo o programa. Onde todo o HTML vai acontecer aqui dentro. A gente só vai criando mais coisa aqui dentro. Dentro aqui a gente tem uma linha. Dentro dessa linha a gente vai ter uma única coluna. Com o tempo eu vou explicando quando tem mais ou menos colunas. E aqui tem o forms de item. Bom, esse forms de item aqui, ele simplesmente é um título. E esse título eu botei aqui, centralizado. Por isso que eu coloquei call e text-center. Então, essa div aqui, ela recebe duas classes. Tu pode colocar várias. Inclusive, no decor do curso a gente vai colocar diversas classes dentro de uma única tag. Beleza? Seguido disso, a gente pode também colocar uma distância maior aqui no topo. Por exemplo, aqui a gente tem form de itens. E a gente pode botar uma margem aqui em cima. Então, eu posso vir e clicar nisso aqui. Eu vou só realçar. Não precisa clicar junto isso ali. Repara que ele está bem encostadinho ali no topo da página. Então, eu posso vir e colocar uma pequena distância ali dentro. Para eu fazer essa pequena distância, eu simplesmente coloco assim. MT-3, por exemplo. Só para ele ter uma pequena distância aqui. Atualizar. Ele já fez aqui uma pequena distância. Aqui agora eu vou colocar, por exemplo, algum campo do item. Vou dar um copiar aqui. E vou criar uma nova linha aqui embaixo. Uma nova row. Aqui, essa row, eu não vou querer uma distância de 3 aqui. Esse parâmetro 3. Eu vou deixar só um para ele ficar um pouquinho mais apertadinho. E aqui eu vou colocar o call também. Só que daí eu não vou colocar o center. Eu vou deixar sem o center para ele não ficar centralizado. Eu quero que ele fique para a esquerda mesmo. Então, aqui vai ter duas diferenças. Deixa eu só ajustar. Quando eu puxo assim, eu aperto o shift tab. Então, aqui o que acontece? Eu vou ter uma linha. Que é esse pequeno bloquinho aqui. E aqui embaixo é outra linha. Beleza? Então, eu tenho uma linha aqui. E aqui eu tenho outra linha. Beleza? E aqui no meio, agora, eu vou colocar uma label. Eu vou colocar mais um título, igual a gente colocou ali em cima. Só que agora vai ser o título só do campo mesmo. Vou colocar assim. E esse campo, eu vou chamar de, por exemplo, item. Se eu atualizar, agora vai ter duas linhas ali. Agora tem o item ali. Beleza? Esse primeiro label aqui em cima, eu posso substituir por outra coisa. Eu posso, por exemplo, colocar H5. Que ele vai ser tipo de um label. Só que ele vai ser maiorzão. Vou botar H5. E vou dar um atualizar. Desculpa. Se vocês quiserem, estão vendo aqui. Se vocês quiserem, só um detalhe, tá? Se vocês pegarem esse link aqui e abrirem no drive de vocês. Quer dizer, desculpa. No celular de vocês, já vai abrir, tá? Então, esse link aqui, ó. Se vocês pegarem e colocarem no celular de vocês, ele já vai abrir. Então, ó. Forms de item. Coloquei item. E agora eu vou colocar também um input. Só assim. Só deixa assim, input. E pronto. Só salva. E olha só como que ele vai ficar. Ele vai ficar tipo sequinho. Quer ver, ó? Input é esse negócio que a gente tem pra escrever dentro, né? Ó, vou clicar aqui, ó. Eu posso escrever dentro do input. Só que eu quero que ele fique no mesmo estilo do bootstrap. Se eu quiser que ele fique no mesmo estilo do bootstrap, eu venho e passo uma classe dentro desse input do tipo formControl. Ó, class equal formControl. Beleza? E eu só vim atualizar aqui agora. Ó, agora ele ficou aqui, ó. No estilo do bootstrap. Quando tu clica em cima ele dá um realce bem legal. Beleza. Então, eu criei aqui, ó. O forms de item. Criei o item. E agora eu vou... Criei o campo pra gente escrever o item. E agora eu vou criar um botãozinho aqui embaixo. Pra ele escrever na planilha. Ó, vou copiar isso aqui só de cola. E vou criar o terceiro botão aqui, ó. Só pra gente ter uma... Um botão. Do mesmo jeito que a gente colocou... É... Label. A gente colocou... H5. A gente colocou input. E agora a gente colocou... Essa aqui que a gente vai colocar o button. Então, eu vou colocar um button aqui dentro. Agora, novamente, eu vou fazer de novo. Vou colocar assim, ó. Salvar. E vou deixar o button bem sequinho. Pra vocês verem a diferença com e sem o bootstrap. Pra vocês entenderem por que se usa bootstrap. Ó, tá sem bootstrap. Tá vendo que ele tá sequinho. Agora eu vou colocar o bootstrap. Eu coloco assim, ó. Classe. Eu vou colocar BTN. Só BTN. Que tem vários tipos de botão, né. Vou colocar um bem padrão. Mas primeiro eu vou colocar BTN. Pra vocês verem que já vai mudar. Ó, já ficou tipo um botão sem o vazado. Sem borda mais. E agora eu vou querer... Eu acho que é um botão mais padrão que tem na internet. Que é o BTN-Primary. Que eu acho que se não é o mais popular, tá entre os mais populares. Vocês já vão reconhecer o botão. Ó, esse estilo de botão ali. Um dos mais populares que tem na internet, né. Aí se eu quiser, eu posso fazer esse botão ocupar cheio. Então se eu quiser que ele ocupe cheio, eu coloco mais uma classe aqui, ó. Do tipo W traço 100. Então se eu atualizar aqui agora. Ó, daí ele ocupa cheio aqui, ó. O salvar. Beleza? É, o botão, né. Então esse botão aqui, deixando dessa forma, ele fica cheio. Se você tirar o cheio. Dá um salvar aqui. E colocar. Text. Traço. And. Ele vai ir pra direita. Olha só. Agora. Ele vai ficar pra direita. E se eu tirar o text change. Ó. Agora ele vai pra esquerda. E se eu quiser, eu posso deixar sem nada e colocar W100. Que ele ocupa tudo. Ah, peraí que não salvou. Vou dar um atualizar. Ó. Beleza. Agora ele ficou cheinho ali. Agora eu posso vir, por exemplo, e colocar um MT3 aqui. Nessa linha aqui do botão. Vou dar um atualizar. E ó. Ficou aqui, ó. O início do início do nosso formulário. Agora esse item aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar um ID. Então aqui eu vou colocar alguma coisa pra identificar esse elemento. Eu vou colocar, por exemplo, Input Underline Item. Aí eu tenho como identificar esse botão. Agora eu vou vir e vou fazer o lançamento lá na planilha. Vou colocar assim, ó. Script. Barra Script. Beleza. Então aqui, ó. É onde a gente vai escrever o nosso JavaScript. Aqui é onde a gente bota o nosso HTML. E aqui é onde a gente vai utilizar o nosso JavaScript. E aqui eu vou colocar a função. Salvar. Só salvar. Essa função vai pegar esse valor aqui. Então quando eu quero pegar um valor que já tem ID. Eu coloco document.getElementById. E eu coloco input Underline Item.Value. Então isso aqui, ó. É quando eu quero pegar o valor de um elemento pelo ID dele que tem o ID. Que é o mesmo que eu tenho ali em cima. E document quer dizer que eu vou procurar dentro do HTML inteiro. Beleza? Eu vou vir e vou falar que isso aqui vai ser declarado numa variável. Então eu coloco input Underline Value é igual a esse document.getElementById.inputValue.inputItem.Value. Beleza? Então dessa forma agora eu vou mandar para a planilha. Para eu mandar para a planilha eu preciso aqui do motor do Apps Script. Então eu coloco assim, ó. Google.script.run.withSuccessHandler. Toma cuidado que é um palavrão, né? Que tem que olhar com bastante detalhe e isso está escrevendo bem certinho. WithSuccessHandler. E aqui dentro a gente coloca Function.return. Beleza? Depois disso aqui eu coloco uma chave e dá um Enter. Beleza? Aqui eu tenho que ir olhando bem com calma e escrevendo bem aos pouquinhos, tá? Google.script.run. Daí bota essa palavra que é um pouco mais complexa. E aqui eu tenho uma jogadinha que tem que prestar atenção. Eu vou ter deixado dessa forma para vocês conseguirem copiar com mais facilidade. Function, abre parênteses, retorno. Aí vem e coloca essas chaves ali. Aqui no final coloca salvar. E dentro desse salvar a gente coloca esse input value aqui. Copy. E cola isso aqui aqui dentro. Paste. Beleza? Então dessa forma é a função para mandar lá para o motor. Beleza? Agora vamos lá no motor. O nome da função aqui também vai ser salvar. Aqui a gente também coloca aquele input underline value. E coloca a chave. Aqui a gente vai fazer uma sequência agora. A gente vai primeiro pegar o arquivo atual. A gente vai chamar o arquivo atual de var. SS é igual a spreadsheet app.getActive. Isso aqui significa pegar o arquivo de planilha atual. Aí depois eu vou vir e vou pegar uma aba. Vou colocar var aba. Variável aba é igual a o arquivo atual, ou seja, SS.getSheetByName. Beleza? Então dessa forma aqui agora eu tenho para pegar o arquivo atual. Deixa eu botar um comentário. Arquivo atual. E aqui eu coloco aba atual. Beleza? E nessa aba atual eu escolho aqui, por exemplo, o itens. Então eu vou vir e pegar esses itens aqui. Copiar. Eu vou colar aqui dentro e vou dizer que o aba.getRange e eu vou querer na célula A5. Ou seja, eu vou pegar o arquivo atual eu vou pegar aba de nome itens opa de nome itens e eu vou colocar o valor dessa variável desculpa dentro dessa aba eu vou escolher a célula A5 e eu vou determinar que o valor dela vai ser o inputValue. Então esse inputValue é o que o usuário vai vir e vai escrever aqui. Beleza? Então vou dar um CTRL S aqui. Beleza? Está tudo feito. Aqui é a parte do motor e aqui é a parte da frente do programa. Beleza? Agora eu vou vir e vou escrever aqui por exemplo vou dar um atualizar aqui antes Ah, desculpa tem mais um detalhe. Como eu comecei a utilizar esse Spreadtip App aqui nesse momento eu tenho que vir e fazer uma nova implantação aqui quer dizer uma nova versão da implantação. Então vamos clicar aqui em implantar gerenciar implantações vamos clicar aqui no lápis vamos clicar aqui em versão nova versão. e vamos implantar ele vai pedir autorização porque eu comecei a utilizar a planilha então eu clico em cima do meu nome aí vocês podem verificar essa mensagem aqui que o Google vai estar pedindo autorização isso aqui é aquela questão do somente eu somente eu posso acessar beleza? então ó, cliquei aqui Alou isso aqui ele só dá permissão pra ti mesmo, tá? ninguém vai conseguir acesso por causa disso ali, tá? só pra ti mesmo que recebe essas informações agora sim vamos dar um atualizar aqui ó, vou vir e vou colocar aqui ó, martelo vou clicar aqui ó, no console só pra gente ver o que tá acontecendo aqui no console ele vai passando um parâmetro do que tá acontecendo aqui ó eu clico aqui em cima no salvar ah, desculpa eu esqueci de associar vamos voltar aqui no index.html porque eu criei a função mas não associei a função a esse botão então agora sim eu vou associar aqui então vou colocar um clique e vou deixar dessa forma aqui beleza? então ao clicar ele roda o salvar beleza? então agora sim ele vai funcionar ó, vamos colocar martelo e vou clicar em salvar ó, ele tá rodando terminou agora vamos ver se tá escrito martelo lá na planilha ó, tá escrito martelo aqui ó na posição A5 que é a posição que a gente determinou aqui beleza? espero que estejam gostando aí do material se precisarem de alguma coisa só entrar em contato se quiserem algum desenvolvimento sob demanda podem entrar em contato se quiserem aula particular só entrar em contato também e espero que gostem aí da continuação do material beleza? até a próxima aula valeu! a próxima aula